Música Fala, rapazes, beleza? Wolf aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Dimensão X E bem, galerinha, no último episódio a gente conseguiu pegar esse Pokémon foda Que é o Suicune, né, velho? Sim, foi muita batalha pra tentar, mano, pra pegar ele, né? E, meu, eu e mais um amigo meu, mano Eu não vou falar quem, tá? Vou falar quem é o Pokém O Pokém e o Luiz nos ajudaram a fazer isso daqui, galera Eu falei pra eles que eu ia viajar, velho E eles me ajudaram a fazer um pack de cada Pokébola que eu pedi, velho Sério, mano, juro muito obrigado, Pokém e o Luiz Eu amo você de coração, beleza? Muito obrigado mesmo E, meu, pra quem é falar, ó, é shit, não sei o que Não, não é, velho Os caras entraram aqui e ficaram horas enquanto eu gravava outros vídeos, mano Então os caras são firmeza pra caramba, tá ligado? Então, muito obrigado vocês dois aí, seus lindos maravilhosos Beleza? Tamo junto E por que eu fiz essa level ball, galera? Porque foi a Pokébola que eu capturei o meu coisa, mano O meu Suicune, né, mano? Então eu falei, ah, nada mais justo do que eu fazer, né? Então, vamos atrás do nosso... Kyogre agora, vai Vamos atrás do nosso Kyogre, vai Mergulha Ó, tem uns Sharpidos aqui, velho Nossa, eu pude ir atrás dele, né? Mano, e eles fizeram uma fábrica também de Master Ball, tá ligado? Então foi muito fácil, tipo, Master Ball não Quem dera se tivesse uma fábrica de Master Ball, né, velho? Nossa Senhora Não teria sofrido igual eu sofri no último episódio, tá ligado? E, mano, aqui onde a gente tá, mano Parece que, mano, atrai lendário, né, velho? Parece que toda noite vai nascer um Suicune e alguma coisa do tipo, mano Cê é louco, Cachoeira Nossa, mano Foi muito lindo o último episódio, galera Sério, se você não viu como eu capturei o meu Suicune, velho Não foi nem com Park Ball e nem com Master Ball, galera Foi com Level Ball, mano Sério, meu Então vocês tem que ir lá conferir se vocês perderam, sério E, galerinha, lembrando que eu não estou no Brasil quando você tá vendo esse vídeo Tô na Argentina Argentina, los muchachos Então, velho, por favor, apoia o vídeo aí com o seu like Porque nem no Brasil eu vou estar, ok? Mas estou deixando videozinhos prontos para vocês não ficarem sem vídeo, né, mano? Então, vamos lá, mano Imagina se eu encontro outra coisa, mano Outro Suicune, mano Aí eu começo a formar uma equipe só de Suicune, mano Aí eu começo uma equipe só de Suicune, eu juro, velho Aí eu começo uma equipe só de Suicune mesmo É o que tá tendo pra lá É o que eu consigo achar É o que eu consigo achar Calma Eu quero abaixar Beleza, boa Boa, boa, boa Tá, mano, duro que o Kyogre ele é muito complicado de se achar, né, velho? Duro que o Kyogre ele é muito complicadinho de se achar, mano Calma Vamos ver se a gente encontra É, eu acho que aqui não vai ser o lugar que ele vai em se spawnar, velho Eu acho que eu vou ter que ir em outro oceano, mano Porque, sei lá, mano Tá meio complicado ele spawnar aqui, hein, velho Fala pra vocês que tá meio complicado, mano Eu achei que ia ser mais fácil ele spawnar aqui Mas, ok, né Ok, eu supero Eu supero isso, Kyogre Eu supero isso, seu maldito Eu supero Pode ficar tranquilo Pode ficar trancos Pode ficar avontos aí, mano Pelo menos eu tenho minhas pokébolas aqui, mano Quem é você, perto das minhas pokébolas? Quem é você? Nessa fábrica minha Nossa, eu queria ter uma fábrica de Master Ball Eu já falei isso pra vocês, né, velho Qualquer pokémon que eu quisesse pegar Meu pai amado É só tocar uma Master Ball na cara Eu quero pegar aquele polvinho ali, mano Na moral Eu quero pegar aquele polvinho ali, mano E eu não lembro a evolução dele Olha que legal, mano Olha que legal que ele é Errei Errei, calma Vem cá, polvinho Vem cá, polvinho Polvinho chato Vem cá Ah, mano Desista de pegar você também, velho Desista Fica no mar também, otário Fica no mar aí também Idiota Seu idiota Beleza, mano Caraca, mano Por que o Caioga É tão complicado de desaparecer, velho Opa, que isso? Que isso? Ai, 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 ai Ah, vou morrer Morrer Caraca, que droga, velho Que droga Nossa, galera Mano Sério, velho Eu tô muito feliz de ter capturado isso daqui, velho Na moral, mano Na Moralzinha, velho Tudo que a gente vai ter que achar outro lugar agora que tenha os outros biomas pronto Porque eu acho que aquele lugar ali já era, mano Aquele lugar ali só vai ter o Suicune mesmo e já era, tá ligado? Então eu acho que a gente tem que começar a fazer, tipo, alguns docinhos raros, tudo mais Pra gente upar o nosso Suicune, né Vamos ver se ele tá forte mesmo, vai Vamos ver se ele tá forte mesmo Ué Ué Não tô conseguindo lançar Pokémon Não tô conseguindo lançar Pokémon Acho que eu buguei o negócio É, realmente eu tinha bugado o negócio aqui, né Mas beleza 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 Quero testar o meu Suicune, velho Quero testar ele, mano Quero ver se ele realmente é bom, tá ligado? Devia ter sido naquilo de Tiranitar, né Mas eu consegui fazer a proeza de... Perdeu, né Beleza Meu Suicune é level 70, né, velho Vamos Nossa, e é meio que eu tô sem a minha pedra, velho Nossa, não deve nem estar nem contando, velho Não deve estar nem contando o que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Nossa, eu sou muito burro, né, velho Meu pai amado E eu nem sei aonde tá a minha pedra do Articuno, velho Vou falar pra vocês, mano Eu nem faço ideia onde que ela tá, mano Nossa, aqui Será que ela tá contando? Vamos ver Ah, não acho, hein Eu acho que não contou, não, velho Na moral que eu acho que não contou nada Vamos ver se a gente tem algum ataque que possui O Icune aqui, mano Ele é meio gelo, né Vamos ver aqui Vamos ver aqui Dragon Bridge Dragon Clown Horn Hill Não Acrobratix Ice Wind Ice Wind pode ser que seja, hein Pode ser que seja Aqui, põe aqui dentro Põe aqui dentro Swords Dance Também, beleza Deixa eu ver se a Ice Wind Aceita Ah, mas ele é fraco, velho Ele é fraco É fraco, é fraco, é fraco Beleza Vamos ver aqui Ice Beam Ice Beam é bom, mano Ice Beam é bom, não é? Ice Beam é bom Ele é bom Ice Beam é bom Ice Beam é bom Eu vou colocar no lugar Que coisa, mano Ice Beam Vou colocar no lugar do Ice Beam, então, vai Beleza Colocamos um ataque bom aqui nele já Vamos ver aqui Algum outro Water Pulse Será que ele aceita? Hum, ele aceita, mano Mas ele não é tão bom, velho Não é tão bom Caraca, é complicado Você fazer os negócios, né, mano Ó, tem um Pong Que beleza É complicado, mano Você, tipo, meio que fazer uns ataques Bom no seu Pokémon, né, velho Meu Deus Mas eu espero que ele ganhe alguns ataques Ao longo do que ele for upando, né, velho Eu vou upar ele provavelmente Até o level 100 Mano, e com certeza Ele tá na minha equipe agora, velho Eu só não queria ter tirado o Gengar, mano Eu não vou tirar o Gengar, eu acho Eu acho que eu vou tirar o Polirat Só que eu vou deixar o Polirat Pra mim conseguir nadar, né, pra achar o Kyogre Então até lá o Gengar vai descansar um pouquinho no nosso PC, né Mas tudo bem que depois eu vou colocar o Gengar Com toda a certeza da nossa equipe, tá ligado, galerinha? Bom, então é isso aí, pessoal, mano Infelizmente a gente não encontrou Não demos tanta sorte Como no último episódio, né, mano Mas no último episódio foi muito lindo Que a gente conseguiu fazer, sério, mano Foi algo sensacional, mano Sério, pegar um Suicune Sem nenhuma Master Ball E sem nenhuma Park Ball, mano Então vão lá conferir Que ficou muito legal o vídeo, beleza? Então eu conto com vocês lá Com o like, favorito Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais 3 ou 4 vídeos no canal Então confiram aí Ou me sigam no Twitter, no Instagram E no Snapchat, beleza? Eu vou estar falando tudo que está acontecendo Onde que eu estou Então, mano, me segue lá Que é muito importante, beleza? E é nóis, galerinha Um beijo Um abraço E fui! E é nóis, galerinha E é nóis, galerinha Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.